Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte galera, estamos de volta com o GTA V de PS3 mano. E vamos lá jogar mais um Rocket, vai ser insolente, só que dessa vez vai ser lá no deserto, beleza? Não deserto não, forte Sankuro né? Então bora lá que esse daqui é da hora hein mano, esse Rocket aqui é da hora. Pra mim é o melhor que tem. Deixa eu ver, vamos fi. Na verdade é Everton vs Everton né? Eu tava viajando aqui, mas vamos lá. Chegou mensagem de dinheiro no Facebook. Ignore. Agora vai ser, diz aqui hein? Os caras viajando de carro já eram, tá ligado. Vou dar um tirão nesse galão aqui, que sempre tem uns maluquinhos de... É... De avião. E cabo com o rolê. Errei. Tá de boa. Ó. Morreu já. Uh, como é que ele não morreu velho? Morreu. Pimba. Ó, já foi um já. Ó o cara cai na minha frente hein. Pra poder ver aí. Olha só. Os caras burram de carro velho. Ainda não pô. Serviço de agente, se é pelão. Ó isso, eu nem vi. Boa, levaram. O cara foi levado, mas... Lá vai levar ele. Lá vai levar o mini, mini mano. Ah o maluquinho de carro aí. Pimba vai morrer. Ainda por um ali. Uma utilidade de nada, boa, mas nada por estar boa. Vem reto, vem reto pra ver Tchau Mais um, deve ir mais um Vai ficar aí mesmo? Então toma Dá resinha aí que eu gosto Eu vou te buscar de sniper Vai trocar o carro Vamos só aguardar agora Pegar aqui Ah, o cara pegando as minigun tudo, velho Vai fora, bicho Vem que eu tenho 200 também Ih, rapaz, cara veio de avião Beleza, então, mano Tchau, vamos, filho Cadê? Cadê? Nossa Nossa, acertei alto tiro Olha só, quase que eu dou tiro de RPG assim aqui Olha, olha Quase, moleque Ah, boa Mas pelo menos eu fiquei vivo aqui Aí, rodada vencedor Os caras vieram com tudo, né? Beleza, então Levei dois malucos Tá de bom tamanho Vamos lá para a segunda rodada Beleza, galera Vamos lá, então Rodada número dois A gente vai de instant De avião Por enquanto vamos de instant Se sobrar mais ninguém A gente vai de avião Tem aquele sprunk ali? Tem Vamos lá Quatro contra quatro ainda Isso, mano Por enquanto ainda bem que não sai ninguém Dei ficar de olho aqui Que os caras ficam tirando snipers ali Tem que vir ziguezagueando já, velho Aqui, ó Faz aquele pimba, master 2.18 Levei um? Não É só lag, moço Oh, um já cometeu suicídio Ó, outro cometeu suicídio Do cara bem na minha frente Na nossa frente, meu Deus E o frame drop está insano aqui, hein? Esse é o Daisy Cap Que parece ser Uh, levei Não levei, mano Né, hein? Levei Ah, cometeu suicídio Caramba Mentiroso, hein? Nossa, um cara cometeu suicídio Foi de avião Provavelmente Ah, me atrapalhou aí, ó Aí ninguém sobe Tava na mão já, pô Esse maluco aí Tá dando um frame drop insano, tio Não sei se pra vocês vai tá Mas pra mim tá um frame drop insanaço Mas pra mim tá um frame drop insanaço Eu vou que foi de avião ali Como é que a explodiu ali, velho? Leva Uh, passei muito alto Beleza Beleza Aí, melhorou agora Frame drop Aperta tanta pressão, não Agora ele tá mirando em mim Vai ficar no meio Virando em mim não Mas toma Levei Não levei não Tá lá em cima Foi só lag, moço Não, boa, valeu, valeu Levou? Tu viu os caras falando no microfone aqui? Boa, valeu, valeu Que tu tinha levado Ah é Boa, agora eu levei Sem congestação alguma Até lá Mais uma rodada levamos Isso aí, mano Isso aí, mano Samuca Olha os caras, velho Beleza, vamos lá Rodada Rodada Número 3, mano Puxa, vamos Vamos aqui nos Roquetão Ah, como assim, velho Mas que merda Puxa, só Vocês viram, cara Puxa, injustiça, hein Geral cometeu suicídio, velho Justiça demais isso aí Ai, não ouviu É, mano, acontece, né O que aconteceu, cara? Teve algum bug aí, mano Eu fui andar pro lado E tipo assim Ele foi Pra frente E acabou que ele se jogou Não entendi Aconteceu ali, não Mas Fazer o que, né Acontece Vamos lá então Rodada número 4 Tenta levar os caras aí A gente ganha A gente não vence ainda O jogo Pelo menos, né Ajuda Bastante Que maluco away Como sempre Tá falando, Davi Davi tá falando demais Só focando em mim, né Vou levar vocês também Vocês vão morrer Cara, queria saber se esse frame drop é do jogo Ou da minha escape, velho Provavelmente é da minha escape O maluco de Kuruma já vai morrer, já Bom, pelo menos já cometeu o Suicide Opa, levei um Boa Também tiro, mas levei um, filho Beleza Conto só mais dois Só mais dois Consegui levar um no lag ali Parei lá em cima Se eu tivesse um pouquinho mais controle ali, velho Olha, boa Pô, mais um levou Se eu tivesse uma controle ali Dá pra levar mais um, né Até os dois Porque tinha um karaway Acho que dá pra levar ele E aí, olha lá, mano Aí, acabou o frame drop Graças a Deus Boa, vamos lá Faltou só mais um cara, velho Agora que não vai levar ele, hein Isso, fica de costa aí, rapaz Boa Acabou Fica de costa aí mesmo Uh Rodada vencedor Levei dois Vamos pra próxima agora Provavelmente a última, né Se a gente ganhar Certamente será a última Beleza, vamos lá Rodada número cinco, mano Já vamos Bora O bicho vindo, moleque Eu sou o bicho vindo, tá entendendo O aviãozinho Já cometeu suicídio aqui pra levar nós Cuidado, hein Boa Nossa, como assim, velho Que lag bizarro foi esse, mano Que boa geral Ah, geralmente avião agora Toma Nossa, lindo 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 Lindo, velho Imagina que o Brad Pitt foi assim, velho Na moral Essa eu tenho que admitir, mano O maluco tá parado Ah, mano Aí não Aí é ousada, hein, mano Aí, maluco saiu, não Foi ele Foi o outro maluco Mano, cadê esse maluco, velho Fica parado aí Isso dá raiva, mano Fica muito away, mano Vamos ter que acabar no GTA, mano Eu tenho quase certeza que os caras vão sair e o serviço vai acabar Nelinho Aí, maluco saiu Boa, acabou Exatamente como o esperado, mano Aconteceu E tá aí, levamos mais um serviço, velho E é nóis Putz Amor, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like E o seu favorito, mano Serviço bem da hora aqui pra vocês E é nóis Se vocês quiserem mais, deixa o like aí Deixa nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, beleza? Então é isso Tamo junto Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Tchau